Estamos de volta e nosso papo de hoje é sobre acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. O nanismo é uma condição genética que acomete 250 mil pessoas no mundo e tem mais de 400 tipos. A busca por direitos das pessoas com nanismo, garantindo acesso a medicamentos, orientações jurídicas e educação inclusiva, é um movimento que vem sendo liderado pela Associação Nanismo Brasil e é o que vamos continuar debatendo no programa de hoje. Quem está aqui comigo é a advogada Kenya Rio, que preside a Associação Nanismo Brasil e que faz parte de uma família com nanismo. Também vamos contar com a fisioterapeuta Juliana Bilhar, que é doutora em ciências, mestre em pediatria e especialista em fisioterapia neurofuncional. E também comigo a farmacêutica Clarissa Faleiro, que é mãe da pequena Liz Faleiro, de 5 anos, que tem acondroplasia. E eu agradeço mais uma vez a presença de vocês no Alerj Debate de hoje. E vamos continuar então o nosso papo sobre essa luta de vocês, de mães e de pessoas com nanismo. Kenya, voltando ao nosso debate, vamos falar do poder público, de que forma tanto o poder legislativo, o poder executivo, o governo pode ajudar pessoas com nanismo. O Rio de Janeiro é considerado um estado pioneiro em leis, que servem de exemplo para outros estados também. A gente tem leis aqui que servem de exemplo para outros estados? Sim, eu fico muito honrada de ter o meu estado, termos o maior número de leis que protegem as pessoas com nanismo. Mas a ANABRA, que é a associação, a gente não pode só focar no Rio de Janeiro, a gente tem que focar no Brasil inteiro. A ANABRA criou delegados, então são várias pessoas que trabalham com a gente de outros estados, que são líderes em outros estados. E, inclusive, um dos requisitos para ser delegado da ANABRA é ter leis em seus estados que contemplem o nanismo. Então, assim, o dia do combate ao preconceito, nós já temos quase em 20 estados do Brasil. E, ah, mas você já tem um dia nacional, é importante. Não, não, nós temos que ter um dia estadual, temos que ter um dia municipal, acho que tudo isso é importante para as pessoas terem visibilidade. Nós criamos o da iluminação verde. A maior parte dos estados no Brasil, no dia 25 de outubro, é iluminada da cor verde, que é a cor do nanismo, que é a cor da esperança. Isso, já 40 países no mundo utilizam essa data e utilizam essa forma de iluminação para levar conhecimento à sociedade sobre a deficiência. Nós falamos sobre leis de acessibilidade nos ônibus, no validador. O validador era com 1,80m. As pessoas com o nanismo tinham que entrar no ônibus e pedir ajuda ao terceiro. E tem aquela questão da fotografia. Então, muitas das pessoas que tinham validador perdiam porque não viam que era a imagem dela que utilizava. Mas é lógico que ela não usava, porque ela não tinha altura, tinha que pedir terceiros. E aí, a gente fez uma reunião com o secretário de transporte e ele chegou e diminuiu o validador, que isso foi uma grande vitória para a gente. Hoje, as pessoas com o nanismo podem chegar a utilizar vários locais. O metrô, que não reconhecia a pessoa com o nanismo, hoje as pessoas têm, inclusive, o Vale Social, que é metrô, ônibus, barca. Então, assim, isso tudo aqui no Rio, o Rio é um modelo para os outros estados. Nós, quando tivemos o Congresso, o Congresso não, o Simpósio, aqui no Rio, todos eles tiveram esse beabá de aprender. Os delegados que tiveram aqui presentes, eles entenderam que o que acontece aqui no Rio tem que se levar para outros estados. Não basta ser só Rio de Janeiro. Tem que chegar e carregar essa informação para seus estados. Entendeu? Então, isso, para a gente, é a base principal. Clarissa, você, como mãe de uma pequena, de cinco anos, acredito que, assim como toda mãe, tem todas as suas preocupações em relação à filha, ao crescimento, todo esse processo. Como que é esse seu olhar para o futuro da Liz? O que você pretende que se desenvolva mais no Estado, no país, para dar esse conforto no crescimento dela? É, eu falo sim, eu ainda vou viver muito, aprender muito, né? Sobre ela criança ainda, então, esses cuidados de criança ainda tem. E a gente só vai aprendendo à medida que ela vai, realmente, dentro de casa a gente vai observando essas dificuldades, né? Mas, assim, eu, dentro de casa, não fiz nenhuma adaptação, a não ser a questão de escada mesmo, para ela subir, né? Ter a autonomia dela, troquei a torneira. Mas eu acredito, assim, a minha preocupação muito grande é na questão de acessibilidade fora, na rua mesmo, né? Caixas eletrônicos de banco, como a Kenia falou na questão de ônibus. Essas questões, assim, que não são adaptadas para uma pessoa de baixa estatura. E eu acredito que a gente tem que, realmente, mobilizar, tornar visíveis as dificuldades, para que as pessoas, né, do comércio em geral, saibam como que é as dificuldades e façam uma... tenha a vida mais acessível para elas, né? Isso me preocupa muito. Na questão de direitos, né, essa parte muito ali do medicamento, a gente, se Deus quiser chegar um dia que todos tenham... seja um medicamento acessível a todos, porque é um custo muito elevado, somente com essa parte entrando na... com a judicialização do medicamento para conseguir... Pois é, esse é o tema, justamente, que eu queria... era o próximo tema que eu ia perguntar para vocês. Eu queria que você explicasse, então, um pouquinho mais sobre o que é esse medicamento, né, qual o benefício desse medicamento e quais aí os entraves que vocês e outros familiares estão enfrentando para consegui-lo. É... é um medicamento específico para esse tipo da acondroplasia, né, é o primeiro medicamento para tratamento da condição. É um tratamento não de uma cura, mas de uma qualidade de vida, porque vai atuar ali nas comorbidades relacionadas à deficiência. é... porém, é um medicamento de alto custo. Infelizmente, né, na parte de medicamentos de... para doenças raras, todos têm um custo elevado aí. E dificilmente alguém com condição financeira para arcar com o tratamento do medicamento. E aí você tem que entrar com a judicialização do medicamento para que o governo, né, forneça esse medicamento. É... hoje eu acredito, não sei, não tenho dados, talvez a KNP, lá na Abra, tem esses dados, mas eu acredito que, assim, 100% das crianças que utilizam no Brasil é através da judicialização. E esperamos que um dia, assim, a gente tem que entrar com advogados, né, tudo... esperamos que um dia a gente consiga que esse medicamento esteja na lista, né, no rol do SUS, que seja fornecido, não de forma, assim, ah, tem que entrar com o processo, buscar advogado, é... uns juízes entendem a necessidade do medicamento, outros não entendem. Então, assim, é bem... eu falo que eu acho bem complicado isso, sendo que é uma criança com a contraplasia, que tem deficiência e precisa do medicamento para a melhor qualidade de vida dela. Então, assim, a gente tem essa dificuldade aí da judicialização, mas esperamos que um dia a gente consiga ter esse medicamento na lista do SUS para as crianças com deficiência poder fazer uso com menos burocracia, vamos dizer assim. Kenia, em que pé está o trabalho aí da associação, né, para reduzir toda essa burocracia e dificuldade do acesso às medicações? É... a princípio, é muito complicado porque ela acabou de... tem um ano só que ela foi lançada no mercado, né, que foi autorizada pela Anvisa. Sim, sim. É... o que a Cláudia falou que é uma coisa muito interessante, a preocupação maior da ANABA, a pessoa que tem lá a defensoria, que tem advogado, eles estão ingressando, a maior parte está conseguindo, né, hoje nós temos aí 180 crianças utilizando a medicação, mas eu não penso... eu penso além, eu penso nas crianças que não têm acesso a nada, que não têm acesso à internet. Então, assim, a busca da ANABA, a minha preocupação é que eu falo, eu só vou, vai ser incansável, eu vou lutar para que todas as crianças tenham acesso. Eu vou lutar para que ela chegue no PONITEC, onde a PONITEC aprove e ela entre na lista do SUS, ela seja incluída na lista do SUS, porque seria... imagine daqui a algum tempo, daqui a uma coisa de 10 anos, a gente vai ter situações totalmente desiguais com crianças de 5, 6 anos. Uma criança que o humanismo vai ter uma altura X, vai alcançar, e outras com a mesma idade não vão alcançar. Então, assim, a gente vai ter um disparate muito grande sobre isso, sobre a visão do outro, né, quando eles olharem o outro, o seu igual, o quanto isso vai ser diferente. E eu não quero que essas crianças que estejam aí... Porque essa medicação, conforme muito bem a Clarice falou, mas ela só vai atingir até a idade que fechar a... esqueci o termo. Fechar... As epífises de crescimento... As placas... As epífises de crescimento... As placas de crescimento... Exato. Me perdi agora, me perdi na palavra, nas placas de crescimento. Então, isso, para mim, é muito preocupante, entendeu? Porque muitas crianças estão correndo contra o tempo e muitas crianças não têm tempo e não vão conseguir ter tempo para alcançar essa medicação. A medicação, ela veio aí para inovar, meu neto está tomando, eu acho que é importante, a gente fala sobre qualidade de vida, a gente não fala sobre crescimento, eu mais do que nunca posso falar na primeira pessoa, está dando muito resultado, como a Clarice falou, com relação à Liz, então, eu fico muito preocupada, de fato, de fato, contra as crianças que estão aí na beira de fechar a placa do crescimento e elas não vão ter essa oportunidade. Eu penso muito, a minha liderança sempre foi aquela liderança de luta, de rua, de brigar, sempre, eu comecei assim, eu já estou na liderança já há mais de 20 anos e sempre foi assim, empurrando, e as pessoas não têm muita visão sobre isso, as pessoas, quando ganham um benefício, elas não sabem que elas ganharam alguma coisa, foram contempladas por alguma, alguma, ou por uma lei, por algum benefício, por conta de pessoas que estiveram ali lutando. E eu, independente que o meu neto esteja na medicação, nesse, sendo contemplada, ainda utilizar, eu fico pensando nas crianças que ainda não tiveram essa oportunidade. É a minha luta. Sim. Juliana, conta um pouquinho, então, pra gente, de que forma essa medicação atua e o trabalho em conjunto com a fisioterapia, porque a Kênia falou de qualidade de vida, são pouquíssimas crianças que têm acesso, se a gente for falar do panorama de pessoas que têm nanismo, de que forma essa medicação vem pra ajudar essas crianças aliado ao trabalho de fisioterapia? Eu acho que é importante trazer um fato que é da inovação de algo que ainda é muito novo, né, Kênia? Então, a gente está falando de início de uso clínico aqui no Brasil, de uso clínico há um ano, acho que um ano, a primeira criança que utilizou é a minha paciente, então, é algo muito recente, mas que os resultados nos mostram, nos dão indícios de mudanças expressivas clinicamente relevantes pra esses indivíduos com nanismo, com displasia, com acondroplasia. Então, nós não estamos falando somente de estatura, porque senão, se a gente coloca somente a estatura, fica algo tão simplista dentro de todos os fatores que pode e que vão ser alterados, né, com a utilização de uma medicação que vai levar a uma mudança no crescimento desses ossos lineares, e isso vai levar a uma maior proporcionalidade corporal pra esses pacientes, pra esses indivíduos, e, consequentemente, vai levar a menos quadro de dor, a gente também vai ter menos deformidade, deformidade tem relação com dor, a gente vai ter maior possibilidade, acho importante, trazer de participação, porque o que a gente fala quando não dá pra pegar um ônibus, porque eu vou ter que ter uma questão da catraca, ou eu não vou no caixa eletrônico, a gente tá falando de restrição de participação, que é um direito daquele indivíduo, então não é só um caixa eletrônico, não é só uma catraca, não é só uma escada, são barreiras que são sim impostas pela sociedade e que a gente precisa lutar, e eu acho que a questão da luta, ela precisa ser muito clara, de todo um esforço, de toda uma luta que precisa continuar pelas associações, pelas pessoas que estão à frente desses movimentos, mas você não participar, isso interfere de forma muito expressiva na qualidade de vida, no me sentir capaz e saber que ele tem os mesmos direitos do que todos, então quando a gente pensa no tratamento, não é só que ele vai ter um metro e cinquenta, não é que é mais ou menos isso que a gente vê, não é isso, é eu ter sim mudanças no meu sistema músculo esquelético, no meu sistema esquelético, que vai influenciar em como o meu corpo funciona e que vai influenciar em como eu me vejo, como que eu sou visto e como que eu tenho possibilidade sim de participar dessa sociedade e somar para essa sociedade, eu acho que esse é um papel importante que eu gostaria de destacar. Não sei se você esqueceu de alguma pergunta, hein, às vezes eu vou falando e esqueço. Não, e eu acho que é importante falar da questão da autonomia, né, essa participação é autonomia, né, Juliana, desse indivíduo, a partir do momento que ele tem essas condições e ele viver em sociedade como qualquer pessoa. E acho que é importante também destacar o que a Kenya falou do tempo e desse, da corrida contra o tempo que a gente vê hoje, porque nós temos um período que essa medicação pode ser utilizada, que é a partir dos dois anos até o final desse período de crescimento, então a gente está falando do final da adolescência, mas normalmente a gente está ali correndo contra o tempo, então é importante que essas lutas sejam faladas, sejam, a gente possa ter, sabe, um amplificador da fala para que todos possam ter acesso. O detalhe é que atualmente quem consegue ter acesso é quem está ali com a associação dando suporte, mas nós sabemos que muitos dos nossos pacientes, dos indivíduos com o nanismo não estão com esse, não tem o conhecimento para conseguir encontrar os meios para ter acesso à medicação, então é importante que se dê voz, porque a partir do momento que se dá voz isso se generaliza e aí a gente consegue levar tratamento a todos que é o propósito do SUS. Maravilha, esse é então o propósito, o objetivo de vocês. Kenia, quer complementar para a gente finalizar o nosso programa? Olha, ela falou tudo, de fato, eu estou assim, eu estou muito apaixonada até pela fala dela, ela é muito pontual, foi muito pontual mesmo, é tudo aquilo que a gente vem falando, vem buscando, não a conheço, gostaria de conhecê-la pessoalmente, inclusive gostaria de agradecer o programa, eu acho que é isso, a proposta é essa, dar visibilidade à deficiência. Tem muito para se fazer, estou muito orgulhosa pelo projeto da Minha Vida Vai Além, a participação da Clarice e da Liz foi perfeita, eu vi uma fisioterapeuta com tanta informação, é muito bom, porque geralmente não sabe muito sobre a deficiência, e está no programa desse da Leste, que vem aí proteger a gente, porque eu tenho muito orgulho, porque a gente não pode desmerecer, não, porque políticas públicas é o que faz acontecer, se não fossem as políticas públicas, nada aconteceria, eu sou uma pessoa que eu ando muito próxima disso, porque a gente tem leis que a gente precisa do político, aqui no Brasil a gente tem que acabar com essa história e dizer que a política não faz, não sei o que, o político faz sim, você procura ele porque ele faz, e é isso, eu tenho muito orgulho dos políticos que eu trabalho, graças a Deus a gente tem muitas leis aí que estão protegendo a gente, e quero levar para o Brasil inteiro, não adianta só. Isso, o estado do Rio você continuar sendo essa referência, mas que os outros estados acompanhem também. Muito obrigada, Kenia, muito obrigada pela sua participação, Clarissa também, agradeço, a pequena Liz está por aí também, está dormindo, está na escola, como é que está? Ela está aqui, mas não está querendo aparecer, não, é tímida. Ô Liz, vem dar um oizinho para a gente. Olha o estacinho dela, não parece que ela é tímida, mas ela é muito tímida, já veio no iniciozinho, ficou aqui, mas saiu e está lá brincando. Foi brincar. Agradeço muito a TV Alerj aí pela essa participação, como mesmo a Juliana, a Kenia, relatou, é muito importante, né, a gente ganhar essa possibilidade, passar informação sempre, a Kenia acabou de falar uma palavra que eu sempre falei, políticas públicas, nós que passamos pela condição, temos que levar a informação para a gente conseguir essas políticas públicas, conseguir que o deputado, enfim, toda parte política faça essas leis. Então, assim, não adianta a gente querer se esconder, infelizmente, já ouvi falar sobre isso, de mãe esconder filho, eu falei, não, a gente tem que falar, tem que mostrar, só assim a gente vai conseguir modificar e mudar, fazer um mundo melhor aí, então agradeço muito essa oportunidade de estarmos juntas aqui, conversando um pouco e adorei conhecer Juliana e parabéns pelo trabalho, Juliana, fiquei encantada com ela, né, falando sobre a fisioterapia, no modo geral, assim, ligado à fondroplasia, é que a gente precisa de profissionais também da saúde que se interesse pela condição, estudem para a gente conseguir ter, fazer um futuro melhor, dar uma qualidade de vida melhor para todas as crianças aí. e os adultos também. É verdade, muito obrigada, Clarissa, manda um beijo, transmita o nosso carinho, nosso beijo para a pequena Elisa, então, tá bom? Juliana, também agradeço a sua presença, parabéns pelo seu trabalho também, e que mais crianças, né, possam ser ajudadas através aí do acesso à medicação, acesso à fisioterapia, que a gente sabe que também não é, não é tão fácil, tão corriqueiro, né, e que tem aí o desenvolvimento sendo, trazendo benefícios para o desenvolvimento dessas crianças e sejam adultos com bastante autonomia. Eu que agradeço o convite, agradeço por poder dividir com você esse momento de fala, e nós, da área da reabilitação ou da habilitação, a gente tem que acreditar no potencial humano, né, e olhar em cada um dos nossos pacientes, das pessoas que nós atendemos, que tem um potencial enorme, a gente só precisa ver esse potencial. Então, pra mim, é um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Maravilha, muito, muito obrigada, e muito obrigada você também que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerja e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerja, o canal do povo. Eify Tchau. 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 Tchau.